E aí, pessoal, para mais um vídeo do canal, meu povo, seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Gente, como que eu sumo, né? Eu sumo, apareço, eu sumo, apareço e assim vai indo. É a vida, né, meu povo? Vocês sabem que a correria aqui não é fácil, não é mole. A vida da mamãe aqui é bem corrida, o trabalho é bem puxado, então eu apareço aqui sempre quando eu posso, sempre quando eu consigo. Hoje o conteúdo vai ser bem legal para vocês, porque lá no meu Instagram eu fico muito mais ativa do que aqui no YouTube, porque lá é muito mais prático e muito mais fácil. Então, se você não me acompanha lá, já aproveita e me seguir, eu vou deixar passando para vocês aqui em cima na tela, é arroba vanessaultima. Vai me acompanhar lá, porque lá eu também solto bastante conteúdo bem legal para vocês. E eu soltei, acho que quatro ou três ou quatro reels a respeito de uma loja, a respeito de um site que está ficando super famoso aqui em Portugal. E nesses reels aí que eu soltei, muitos comentários eram assim, ai que legal ver uma pessoa comprando, ai que legal ver uma pessoa mostrando que é confiável, que os produtos chegam, ai que o produto tem qualidade ou não, porque não é tudo que vai ser 100%, né, a gente acaba errando em várias situações. E aí achei bem legal que eu sei que muitas pessoas também que está no YouTube, que às vezes não está tão ligado no Instagram, também está aparecendo aí nos seus anúncios essa loja, né, que é a Temo, gente. E aí as pessoas ficam com dúvida, porque os preços, gente, é surreal. Muito surreal, tem vários jogos que você consegue ganhar vários cupons, então você joga tipo uma roletinha lá, e aí você vai acumulando, você vai compartilhando com os amigos e vai ganhando. Muitas pessoas ganhando 30, 40, até 100 euros em compras, e é verdade, gente, é verdade. Então eu sei que muitas pessoas ficam com dúvidas a respeito disso, e hoje nesse canal eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e do que eu tenho achado do site, gente. Eu fiz uma encomenda recentemente, eu acho que deve ter chegado aí já faz uns 10 ou 15 dias, porque muitos produtos que chegou eu queria usar, queria ver como que era a qualidade para poder compartilhar com vocês. Então eu vou soltar para vocês aí num take a seguir, mostrando todos os produtos que chegou, eu abrindo, mostrando para vocês, e depois também eu vou compartilhando com vocês, ao mesmo tempo que vai passando esses produtos, quais foram as minhas experiências com eles, o que eu achei da qualidade, o que eu achei do tempo de entrega e tudo mais. Então tá bem legal esse conteúdo, se você tem vontade de comprar na Temo e não tem aí um feedback de uma pessoa que comprou, vendo os produtos e tudo mais, assista esse vídeo porque tá bem legal. Eu comprei umas coisas assim, bem aleatórias, comprei coisas de Natal para poder compor a decoração de Natal aqui, comprei capa para edredom, gente, comprei muitas coisas bem aleatórias. A capa de edredom eu tô usando e é bem maneira, bem legal, a qualidade do tecido é muito boa. Então assim, a minha opinião a respeito disso é que eu tô amando, gente, tô viciada no site, eu tenho até, todos os dias eles mandam a notificação e eu fico entrando para ver as promoções que tem lá. Não acho que a entrega demora, não é tão rápido, não é tão rápido, mas eu acho que é um tempo razoável, a minha última encomenda demorou aí eu acho que 11 ou 12 dias para chegar, eu queria que chegasse em 3 dias, né? Mas pronto, gente, são coisas assim que vem de fora e a gente sabe que a demora e o tempo é muito mais transtorno aí para poder chegar até nós. Então é isso, fica com o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça, já se inscreva no canal, deixa um like que me ajuda muito na divulgação, tá? Um beijinho e vamos lá para o vídeo. Vem comigo que hoje é um vídeo diferente para esse canal que eu vim mostrar para vocês, as minhas comprinhas lá na Temo. Gente, eu ando apaixonada e viciada em ficar comprando coisas lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aí é esse duendezinho que eu comprei para a minha decoração de Natal aqui e eu estou apaixonada, ele acende e fica muito lindo. Comprei também essas travessinhas aí, tapoarzinhas, né? Vasilinhas para colocar na geladeira e fazer uma organização bem legal. Já que é Natal eu estava super empolgada para poder entrar aí nesse clima natalício mesmo e eu comprei também duas capas de almofada para colocar aqui nas minhas almofadas. E, gente, pasmem, além de lindas, a qualidade dessas capas são espetacular. Eu fiquei apaixonada. Aqui também está uma época de meio friozinho aí e lavar o cabelo não é lá aquelas coisas muito agradáveis. Então, eu comprei essas toalhinhas aí para sair do banheiro também que é super útil. Já fica a dica para vocês aqui também. Essas forminhas é para ajudar na alimentação da Valentina, que você coloca o ovo ali dentro e ela frita o ovo de acordo com o formatozinho que você escolheu. Então, é bem interessante também. Ainda em clima de Natal, olha essa casinha que graça, gente. Ela acende e ela fica bem iluminadinha e fica uma gracinha. As crianças adorou e ficou bem legal na decoração aqui da nossa sala. Esse item, eu confesso para vocês, assim, que não foi muito útil aqui em casa. É um espremedor de alho, gente, mas na prática ele não funciona muito bem. Dá uma ajuda, mas não era aquela expectativa, assim, que eu esperava. Então, a nota para ele não é muito grande. Já esse daí é completamente o oposto daqui. Ele é muito prático, é para você fazer hambúrguer. Então, você coloca a carne moída aí e ele dá o formato do hambúrguer e fica muito legal. Esse é um escorredor de macarrão, de arroz, aí, o que você quiser usar. Só que ele é retrátil, então, ajuda muito na hora de você organizar. Para quem tem pouco espaço no armário, é uma ótima dica porque você consegue ganhar muito espaço. Então, super ok. E eu fiquei apaixonada. Esse valeu demais a compra. Ainda no Natal, gente, eu comprei também esse Pai Natal, barra Pai Pai Noel, aí, luminoso. É muito bonito, fica bem legal. O único problema dele é que a ventosinha dele, assim, não segura muito. Então, você tem que colocar ele em algum lugar que você consiga pendurar esse fiozinho bem presinho. E ele fica aceso, fica bem bonitinho. É ok. O preço também não foi caro. Então, eu acho que valeu a compra também. Já essa próxima, eu também estou apaixonada. É umas plaquinhas, umas tabuazinhas de madeira que fica muito legal para você organizar, para você colocar coisas dentro, que nem essa mesinha que eu usei já para isso. E a outra eu coloquei na cabeceira da minha cama, para deixar joias, anéis, que a gente acaba tirando aí, quando vai dormir à noite. Essa colher era para ser funcional, mas veio faltando a pilha. Então, eu não consegui utilizar ela ainda. Não sei se ela vai funcionar. Mas é uma colher que mede, né, gente? Que tem peso aí, é uma balancinha. Então, é uma colher balança, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, veio faltando a pilha e eu ainda não comprei para poder utilizar. Então, eu não vou conseguir falar para vocês a nota para ela. Esse é um porta-banana. É super útil para você levar a banana dentro da sua bolsa, dentro da mochila, não suja. Então, assim, é bem viável e vale super a pena. Agora, me diz aí o que você achou das comprinhas. Se você gostou, me segue para mais. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Voltei de novo para encerrar o vídeo para vocês. Eu acho que foi bem legal aí. Eu mostrei para vocês aí nesse formato mais comprido, porque eu estava gravando para vocês lá para o Instagram. Então, eu aproveitei, né, esse vídeo que eu tinha compartilhado com vocês lá para trazer para vocês aqui, mas deu para vocês verem também os produtos igual. Deu para vocês avaliarem. Então, é bem legal. Estou viciada no site, tá? Vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição um código para você garantir uns cupons de desconto que você consegue ter acesso lá. Então, se você quiser utilizar esse código, está aqui na descrição. Todos os produtos que eu comprei, o link está na descrição também. É só vocês colocarem lá na barrinha ou clicar direto que já vai direto lá para você ver os produtos que eu comprei no site. Os preços é muito legal, gente. São pecinhas assim que você vai pagando 3, 4, 5 euros. E pela qualidade que o produto entrega e pelo custo-benefício que ele tem, que a gente tem que comparar, a qualidade com o preço que a gente está pagando, eu acho que está super ok e está super viável. Tem coisas que a gente não gosta tanto, mas isso é em qualquer lugar, né, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter compartilhado com vocês da melhor maneira possível. Peço desculpa por estar sumido aqui desse canal, mas eu vou tentar gravar mais conteúdo para vocês. Esse período agora aqui eu estou de férias em casa, então eu vou tentar trazer conteúdos bem variáveis, bem legal, tá? Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda muito na divulgação, tá? Ajuda bastante. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo também. E vai lá, gente. Bora para o site aproveitar. E depois vocês voltam aqui nos comentários para vocês me dizer aí o que vocês acharam, se vocês acharam que vale a pena, que vocês gostaram, tá? Que essa troca é bem legal também. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.